Essa todo mundo vai cantar! E as graças viram pra mim, o ovo nos ovos tudo acabou, que perdi! Me liga e diz que ainda me ama, Não aguento mais, tanta solidão! Quando se foi levou a minha paz, Porque não volta atrás, meu amor! Me liga e diz que ainda me ama, Não aguento mais, tanta solidão! Quando se foi levou a minha paz, Porque não volta atrás, meu amor! Vamos embora! Como no filme, triste, chorei! E lê nas cartas que deu pra mim, Como no jogo tudo acabou, Mas fui eu quem perdi! Como no filme, triste, chorei! E lê nas cartas que deu pra mim, Como no jogo tudo acabou, Mas fui eu quem perdi! E lê nas cartas que deu pra mim, E lê nas cartas que deu pra mim, Como no behavioral! Me lê nas cartas que deu pra mim, Eu lê nas cartas que deu pra mim, Meu amor Como no filme triste eu chorei Lê as gatas que iriam pra mim Como no jogo tudo acabou Isso e eu que perdi Como no filme triste eu chorei Lê as gatas que iriam pra mim Como no jogo tudo acabou Isso e eu que perdi Como no filme triste eu chorei Lê as gatas que iriam pra mim Como o jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi Quando eu vi o meu Deus eu chorei, eu lhe lasquei pro fim Como o jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi Como o jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi